Fala galera, beleza? Eu sou Lonário, estou trazendo mais um canal dessa vez de Minecraft e eu estou com meu companheiro E aí pessoal, bem-vindos a mais uma gameplay do canal Então vamos aqui em um especial de 100 inscritos Agora a gente até tá com 111 por aí Então vai, a gente vai fazer um vídeo zoeiro fazendo qualquer coisa aqui nesse server E vamos primeiro começar com Skywars Caraca, vamos jogar na cautela ou radicalmente? Pega os do lado Esse é meu, esse é meu, esse é meu Puta, você quer trocar? Eu não quero esse não Cara, não desce, não desce, desce aqui, desce aqui Aqui, 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 ó Nossa, quase eu caio, velho, ali Oh, eu já peguei aqui, traco Puta, que pariu Aqui, 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 desce aqui, desce aqui, desce aqui Aqui, ó, tem um segredo aqui Cara, eu jogo tanto, eu acho que eu já não A gente tem que tentar sobreviver aqui ao máximo Então pessoal, é... digamos... voltamos a dizer, né? Dei uma enrolada aqui Ah, não Ai, meu Deus, caí Ai, que burro, dá zero pra ele Caramba, meu Deus, corre Eu tô te filmando, eu tô te filmando Aqui, ó Ai, meu Deus Aqui, ó Ai, caramba, me prendi Ai, aqui é que nem... Ai, aqui é que nem filme Ai, aqui é que nem filme Ai, 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 ai Ai, tá tremendo ainda? Nã, 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 tá E tem um moleque na sua frente E ele tá... Ah, não, de uma não Tentou subir aí, em algum lugar aí? Tem que levar aquele cara ali primeiro Tentar mais... Oh, um correndo atrás do outro Ai, ai Vamos lá Falou Oh, tremendo Eu tô filmando aqui, mas tá Eita, pô, tem dúzia aqui agora, mano Mano, vai lá Vai voltar, o que você quer? Pra que você vai... Sobe ali, cara Oh, deu um olé Nossa É que aqui é o modo em sal Ou seja, é o modo apelão Sabe, vem coisa boa pra você Onde você tá? Deixa eu vestir logo mais a armadura Deixa eu vestir logo mais a armadura Cara, tem 3 resistência a fogo Esse daqui é RG, né Aqui não tem ninguém Aqui tem... Ô, você tá botando aqui em cima? Sai daqui Cadê você? Eu vou aqui pra uma... Pra uma ponte aqui do lado Ai Matei dois Ah, não, o cara não caiu Morri Beleza O cara me deu duas Tocharam eu morri Foda-se 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 D-d-d-bice Fica no meio acendendo Quente De boa? Eu tô com... Não, pode ficar no meio acendendo Mas... Todo mundo tá no meu lado Esse é RG, né? Ou de boa também Peraí Tem você e vai... Nossa Caralho Tô com a mesma merda Mas tem um, mas tem... Ai, tem moleque Tem moleque ali Tem... Ai, errei lindamente Ai, cara Tô caindo ali Daqui uma flecha Acertei? Eu não sei Tô sem som Bem louco Empolgante Ai, caí Nossa Adivinha como eu caí Quebrou uma agulha Tô com a mesma flecha Que você ouviu Eu fui, eu fui quebrar Esse trequinho, cara Desnecessário Eu fui quebrar ele Foi o cara ali Que tocou pra ver você, pô Sim Esse é o próprio quebrado Tá bom, seu filha da puta Eu falo pra dar visualização Nesse vídeo Ninguém te chama Saga aqui Caralho Gringo Dedo de Monstro, hein? Hey, man What's up? I can speak, yeah Look at his voice, cara I don't understand you But I I don't speak English You speak Spanish? No Whatever 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 I don't know First is a cat I don't know I don't know Mano, o cara vai sair Can you play Minecraft? Can you play Minecraft? Can you play Minecraft? Mano, o... A gente vai ir na carro O outro Will Jack Oh Como que aceita? Eu sou o dono da canal Eu falo português Eu falo português Você falo inglês? Ah... Sigmar? Mano... Oi 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 E... E... O que você aprende agora? Eu só gostaria de falar com o meu pequeno garoto Oi Hey man Uh... Jack? Yeah? Hey, someone actually called me by my right name Bom, então, se você assistiu até aqui Deixe seu like, inscreva-se no canal É... Eu sei que Esse vídeo aqui No começo até que tá bem chatinho, né? Assim porque É o especial De Minecraft, né? A gente só colocou aqui Zoando com o gringo aqui Com o carinha, ó Tá... Eu tô editando ainda Aí, ó Já são... Já são... Três e pouco Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like E... Quando... A gente vai mudar muito nosso canal É... A gente deve tá com 124 inscritos por aí Agora Uh... Vamos ver aqui A gente deve tá com 124 inscritos Bom, o canal vai mudar A gente vai mudar de banner Esse daqui é o designer Que tá produzindo Se você quiser... Se você quiser Um banner Ou... Sei lá Talvez uma intro legal Ele é designer Ele produz Olha isso É muito legal Ele... Ele já fez muitas produções Muitas, 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 meu E todas são legais Ele faz... Ele faz... Ele faz... Ele faz thumbnail também E se você gostou disso Entre em contato comigo Que eu vou tá acionando ele E ele vai... Tá... Falando com você E vocês vão fazer alguma coisa Pra ele fazer um banner Pra você Tá legal? Então... O canal dele, ó... O canal dele, ó... Pigo Play Eu vou tá deixando aqui embaixo Na descrição Tá... Se inscreva... Inscreva-se no canal dele também E qualquer... Repetindo... Se vocês quiserem um banner Ou alguma coisa assim Do tipo... Alguma coisa assim Entre em contato comigo Que eu vou tá... Mandando o contato deles Pra vocês Tá bom? Deixe seu like Inscreva-se Até mais